E aí galera, tranquilidade? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como pá no Dark Souls 3. É um farm que já é bem conhecido aí na internet. Esse farm você tem que chegar pelo menos no penúltimo boss do jogo, que são os príncipes gêmeos. E pra fazer esse farm eu faço ele como Pyromancer. Então eu tenho os 3 anéis que aumentam o nosso dano de fogo. O anel da serpente prateada, né? Pra aumentar o número de almas que a gente ganha. A cabeça do Mimic, né? O símbolo de avareza. O escudo do desejo e o cajado de mendigo. As duas magias que eu uso é conformidade e orbe grande. Orbe de fogo do caos grande. Beleza? Então, só relembrar aqui como é que funciona esse farm. A gente vem aqui pra grande biblioteca. Vou dar uma olhada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Grande biblioteca. Aqui você vai passar pela biblioteca, vai dar a volta e vai liberar esse corte de caminho aqui, ó. Quando você liberar esse corte de caminho, você vai dar na reta onde dá pros príncipes gêmeos. Que seria pra cá. Só que você vai virar pra esquerda. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo. E aqui você vai chamar esses três gordões aqui. Vai usar conformidade um. E vai atacar o outro. Aqui tem que tomar cuidado. Parece que ele vai chamar o... A gente troca pro cajado rapidinho. Tomar cuidado com ele. 93 mil almas aqui. Se quiser pegar esses itens. Aqui tem uns pedaços de titanita. E aqui a gente vem. Mata o outro aqui rapidinho. Bota a conformidade nele. Mata o outro. Matou. Troca pro cajado. Comenta as almas e pronto. Aqui nós usamos a... O fragmento da espada serpentina. E voltamos pro... Pra última fogueira que você descansou e fica repetindo esse processo. Vamos voltar pro santuário. Só que chega um ponto que esse método vai demorar muito pra você upar. No caso aqui eu preciso de mais de 4 milhões de almas. Então demora muito pra upar um level. Por esse método aqui. Então eu prefiro upar por esse método que eu vou mostrar pra vocês agora. Fazendo tipo uma speedrun. Tipo não. É uma speedrun. E... Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa speedrun. É... As magias que eu uso nesse começo são essas aqui ó. Cadê? 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 Aqui. Aqui. Tá faltando um item que é o... Que eu chamo de sino por causa do Dark Souls. É... 2. E aqui a gente começa a jornada. Vocês podem ver. 30ª jornada. E o macete aqui é tentar fazer rápido. E pegando sempre o bônus com esses equipamentos das almas dos boys. E o tartarugão que eu esqueço o nome dele. Que é aquele personagem que nos dá 5 níveis. Pegar os 5 níveis com ele. Então aí... De 1 em 1 hora você vai estar farmando aí... 7... 7 níveis. Pra você que tá precisando de muitas e muitas almas pra upar. Esse acho que é o melhor método. Pra se fazer... É... Pra se upar, né? Se você quer chegar com o seu char no 99 em tudo. E é só ir na manha. É só ir na manha devagarzinho. Opa, capô. Só ir se desviando. Sem muita... Preocupação. E que a gente... Aumenta o nosso dano um pouquinho. Acorda esse palhaço aqui. Taca 3 bolas de fogo. Sai de perto. Taca na merda. E acabou pra ele. A gente vem aqui e troca rapidinho. Já sai voado logo. Taca na merda. Ficou bola de arma. Troca a cabeça de novo. Vamos seguindo. O que foi? O que foi? Vamos exportar a primeira parte. Nesse pedaço eu gosto de passar invisível. Porque tem uns bichinhos aqui que são chatos demais. E como a gente vai direto pro boss. E... Tá muito adiantado. Melhor a gente... É... Poupar bem nossos eixos flash. Vamos, 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 vamos. Vou levar a cabeça de licitário. O que a gente usa de novo. Que ainda vai acabar. Sobe pra cá, ó. Caraca, eu pulo. Merda. Mas dá pra pular, hein. Eu capei. Aqui eu mato esse soldadinho aqui. 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 Desceu. Ali tem um braseiro. Eu gosto de pegar aquele braseiro ali. O prazer nunca é demais, né? Dá pra passar por esses guardinhas aí, mas eu venho sempre pra cá. Assim, ó. Passo pelo ladinho. Mesmo sem visibilidade dá pra passar, mas corre o risco de tomar uma na orelha. E aqui nós vamos matar o dançarino. Aqui a gente faz o seguinte, ó. Capeia, velha? Morre! E aqui o dançarino vai vir agora. Aqui é só ficar de longe, não tem mistério. Tomando cuidado, que se ficar perto... Olha a merda. Olha a merda. Corre! Virou o peão do baú. Toma! Bicho piruleta! Toma! Deixa ele vir pra cá, ó. Sem pressa! Essa merda desse espanto! Inferno! E aí E aí E aí E acabou E é um dos boss que Nos dá mais almas a ele Olha só quantas almas ele vai dar A gente com isso tudo equipado Ó 644 mil Show de bola né Vamos indo Agora Em vez de Ir por esse caminho Caminho do segundo boss Nós vamos Pro Pro boss mais chato Que eu acho Desse jogo um dos mais chatos né Que é o Cavaleiro Aquele que tem o machado mais Roubado do jogo Quando a gente mata ele Com a alma dele A gente consegue comprar esse machado O bicho é muito chato É chato demais Acho que o mais chato que ele Só os príncipes gêmeos mesmo E o último boss Vamos 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 Só passar passando Tranquilo Tem um trauma desses bichos de lança aí O maluco do machado que dá um pulão Aí apertando bola e rolando Aqui você pode tentar subir por essa escada ali da direita Só que Corre grande risco de você tomar um pisadão na cabeça Se morrer é bom Deixar esse elevador lá embaixo Aqui é bom entrar full life Que se ele acertar uma machadada na cabeça A situação complica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai merda! O que foi? Xê xê! Vai lutar bastante almas. Molezinha né? Agora a gente volta para o caminho normal. Vamos lá para o que seria o segundo boss do jogo. Aqui eu faço o mesmo esquema. Eles escutam o barulho, mas não atacam a gente. Passa correndo, passa correndo. Vamos, vamos, vamos. E aqui antes de chamar o boss a gente aumenta nosso dano um pouquinho. E vamos usar o orc de fogo do caos grande. Que é um boss que fica bastante parado. Ele toma o dano no chão, só como vai rápido. Vamos dar uma andada para frente. E acabou. Pouquíssimas almas. Vamos, 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 vamos. Aqui é a área onde a gente pega o tartarugão. Eu esqueci o nome desse maldito. E é aqui que é uma das grandes sacadas desse método de upar né? Que é sempre pegar esses cinco levels aqui. Por favor. Oh, então é um campeão de ash. E para estar em sua presença, eu sou Yol de Londo. Um pilgrim, como você pode ver. Algumas almas. Talvez, talvez. Um campeão de ash. Um campeão de ash. E para chegar ali. Uma fogueira ali. Uma fogueirinha. A gente... Acende ela. A gente acende essa fogueira. E volta lá no santuário Pra falar com o Yoel Vamos lá, vamos lá Santuário Lembrando gente Que pra você upar esses 5 levels com o Yoel Você tem que tá É... Morto Com um estado vazio Bem grande Parece que são 3 vezes que tu morre pra ele te dar um level Aqui como vocês podem ver O meu estado vazio tá em 99 Porque eu fui deixando e não Peguei aquele livrinho pra tirar o estado vazio Então aqui é só eu chegar nele Extrair verdadeiro poder Opa Aqui eu vou completar logo esse Completar Isso aqui E vou começar a colocar em conhecimento Agora o nosso último level Eu acho Foi Isso aí Nosso último level E voltamos assim pra nossa jornada Pra zerar rápido o jogo Então aqui transportar A última fogueira que a gente tava E vamos que vamos Aqui Eu tenho que usar Uma outra magia Eu gosto de usar essa aqui Quem quiser usar o anel Que abafa o som O anel do gato Abafa o som não O anel do gato Pode usar Que também dá o mesmo efeito Porque nós vamos precisar pular Um pedaço ali Meio alto Então Interessante usar esse anel Aqui já é bom Ficar invisível Vai ter um monte de aqueles bichos De machadinho aqui Chato demais Ah ele tem um escondido Logo nessa pedra aqui na frente É bom a gente dar uma rolada E mesmo a gente estando invisível Ele dá a machadada Não tem jeito Aqui se quiser entrar nas costas Desse bicho aqui Pra você pegar uma convenante Também pode fazer Cuidado de boa E aqui o pedaço Que a gente tem aqui Ter o anel do gato Ou essa magia aqui Pra pular aqui e cortar Um caminho muito grande O próximo boss agora É o Sábio de Cristal Que nós vamos enfrentar Esse palhaço aqui Do cabeça de cebola Aqui Eu passo invisível Dá pra passar também Sem estar invisível Aqui acho que tem um braseiro Só que esse bicho aí É um dos que eu mais odeio No jogo Pra matar ele É muito chato Esse pedaço aqui Dá uma lagada Violenta Não sei porquê Em vários computadores De colegas Nesse pedaço aqui Costuma travar A gente passa correndo Sem medo de ser feliz E aqui embaixo Vão estar A Henry E o Oris Aqui é interessante A gente falar com eles Que num boss Mais na frente Depois do Sábio Os Os diáconos Das profundezas A gente vai precisar É Da ajuda deles É interessante Que a gente tenha Essa ajuda Essencial Pra ficar distraindo Lá eles Ou a gente usar As caveirinhas Também dá Mas Eles dão Um danozinho a mais Que é sempre bom Né A gente usa o negócio Cai pra cá Corta o caminho Vamos Pra fogueira Que nos interessa Fica invisível Fica invisível Nesse pedaço Tem uns cãezinhos Aqui que gostam De vir atrás E aqui foi Agora Outro tormento Que é o boss Sábio de cristal Aqui eu tiro Essas duas magias E coloco essa E aqui dá pra passar Correndo A grande sacada Do sábio É você Matar Os Espelhos Que ele chama Né As imagens dele Que também ficam Atirando magia Se combate A A magia do sábio Com a Com a Dos espelhos É um dano Muito alto E com certeza Você vai morrer Então é melhor Ir na manha Do que tentar Matar direto Ele E você Ficar voltando Toda hora E é isso Que eu vou tentar Fazer Matar Os espelhos Primeiro Tentar dar um Grande dano Nele agora De cara E depois Só tentar Matar os espelhos E finalizar ele Aqui A gente já Começa Buffando Atacando Essa magia Que dá um dano No chão Vamos deixar ele Atacar Tiramos mais Da metade Do sangue Dele E aqui Eu gosto De ficar Nesse lado Aqui Aqui Dá pra ver Mais ou menos Onde ele aparece Ó Ele apareceu Lá no final E aqui Dá pra gente Ficar escondido Aguardando Ai A merda Já está imprindo Sangue E aqui A gente Taca Essa magia Aqui Ó Ai Ai Gente Viram só o problema Viram só o problema E aqui Vamos de novo Mesma manha Ficaram muito Separados Ó E o sábio Que a gente Quer aquele ali Ó Só Droga Um bate Tem o outro Um bate Tem o outro A merda E Matamos O sábio Se alguém tiver Um método Mais rápido De matar O sábio Só botar Aí na descrição Beleza Beleza Aqui Botar Nossa magia De passar Invisível De novo E Show de bola Tirar Essa cabeça Do Mimic E agora Vamos pro Pontífice Esse gordinho Aqui Eu odeio ele Se passar No canto Direito Ele sempre Tenta acertar Uma E se acertar Já vai Metade Do sangue Lembrando Gente Que a gente Tá na Trigésima Jornada Droga Dos cachorros Que o palhaço Da Da DLC Tá fazendo Um vídeo Pro canal Também Aqui O que a gente Faz É Aqui a gente Vai precisar De Uma Magia Que a gente Tira Essa E coloca A magia Pra gente Poder Cair E No boss A gente Vai usar Só A orb De Fogo Do Caos Beleza O ideal Seria Abrir Um corte De Caminho Aqui Que fica Mais seguro Você não Precisa Andar Tanto Depois Mas Vamos Ter fé Que vai Dar Tudo Certo E A gente Vai Conseguir Matar Ele De Primeiro Esses Bichos Costumam Travar O caminho Aqui Não Dá Pra Passar Como Sempre Toma Um box De Uma caveira Dessa Que inferno Vamos Vamos Logo Vamos Ó Quase Que o Bicho Me Empurra Aí Sim Vamos 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 Indo Também É um Pedaço Chato Demais Vamos Usar Logo Os Dois Ah Mentira Velho Caraca Ah Eu Eu Me Escolhido Caraca Vamos Indo Vamos Indo Depois Eu Tiro Isso Na Edição Que Eu Morri De Burro Mas Tá Maneiro Tá Valendo Chato �� Porquete Maneiro Decine Part De Paral E O que acontece é que eu estou meio enferrujado. É assim mesmo. Vou passar com cuidado agora, com bastante cuidado. Virar a tela. E vai sair um bicho dando uma machadada. É interessante botar a possibilidade de novo porque ela já vai estar acabando. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. E agora é um pedaço chato demais. Mesmo invisível o gigante nos vê. Então bota a invisibilidade só para colocar. E isso aqui para não morrer quando cair. Não era para ter feito isso, já era para ter caído aqui. Tudo bem. O negócio é a gente alcançar aquele ponto ali. É importante a gente estar invisível, então a gente vai chamar esses bichos aqui tudo. Está mais uma invisibilidade. E estamos salvos. Aqui a gente vai ser invadido, mas não importa muito. A gente só deixa esse bicho para lá. Vou passar a invisível aqui também. E aqui a Henry e o Horace. Eu gosto de chamar o Horace. E vamos que vamos. Aqui eu gosto de limpar bastante esses mobs aqui primeiro. Só que aqui a gente não vai poder ficar limpando muito porque a gente está ficando sem este. Então... O que é que a gente vai fazer? Vamos... Eu vou aqui. Vou colocar a caveira. Aqui ó. Para a gente poder usar essa caveira também. Para distrair esses bichos muito bem para distraire esses bichos. Ai... Gente, chamaram. Ele vai lá com o Oros Vai só Arrebentando E foi Molezinha Mole, mole Fácil, fácil Show aqui Quem não tem pega o 7 Ele nos dá a bonequinha pra gente passar lá na Na neva Beleza Agora Voltando para o caminho Isso, agora a gente volta Para cá Aqui Opa 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 Opa! Desce! E morreu! Eu acendo essa fogueira, mas não precisa. Cuidado com o veneno. Aqui a gente tem que acender as três tochas, né? Aqui é molezinha. A primeira a gente acende aqui. Esqueci desses bichos. Primeiro a gente acende aqui. A segunda. Opa! Calma, calma. Deixa eu lembrar. A segunda a gente vem por aqui. Desce aqui, ó. Mata esse bicho. E sobe aqui. Caraca, bicho chato. Show de bola. Vamos por aqui. Bolezinha. E a última fogueira a gente vira aqui à direita. Por aqui, ó. Onde tá aquele bicho lá embaixo. Caraca. Cheio de sanguessuga. Ai! Aqui vai ter um outro. Se a gente passar muito pro lado de cá, o outro que tem aqui é vai e vim. A gente vem aqui pelo cantinho, ó. E sobe aqui. Uma vez feito isso, a porta abriu. A gente volta e vamos... Para o boss. O boss que interessa. Se não me engano, é o guardião do abismo. Se não me engano, é o guardião do abismo. Vou tentar matar ele antes dele chamar aqueles amiguinhos dele lá para vir ajudar ele. Vamo indo, vamo indo. Vamo indo, vamo indo. Vamo indo, vamo indo. Vamo indo. As cavaleiras negras ali. O ideal seria a gente atrair eles para cá para baixo. Para eles brigarem com essas arpias aqui, né. Mas... Como eu tô sem tempo, passa por aqui, aqui é a nossa fogueira, caso a gente morra pra voltar aqui rapidinho. E pronto. Agora é só a gente ir pro boss. Tem uns mobs ali que eu gosto de matar porque a gente precisa de um tempinho ali pra poder se buffar antes de entrar no boss. Então, eu gosto de matar esses mobs daqui, ó. Aqui tem um logo aqui do lado. Aí tem esse palhaço aqui. Tem mais um palhaço aqui em cima. E tem esse aqui que vai descer. Vamos ver a gente. E pronto. E aqui a gente vem pra cá. E a gente já escuta os rapazes brigando. A gente empurra a porta. Daí a gente se buffa, toma o eixo de mana. E entra. Vamos tentar zergar ele o mais rápido possível. Vamos lá. Isso não podia ter acontecido. Isso não podia ter acontecido. Show. Pelo menos... Show. Pelo menos... Que viu pra matar. Aqui eu gosto sempre de ficar Andando pro lado esquerdo Sempre Odeando ele Pelo lado esquerdo Pela pra ele rodar e dar um pancadão No chão E esse aí Aí é a hora que a gente deita e rola Parado bem longe Deixa ele vindo igual um maluco Droga Eu vou ter dado mais uma rolada Ai Ai E com calma E foi Porque pra dar zebra é um pulo, né? E aí Vamos Farmando Muitas almas Show Vamos descendo Vamos descendo Descansei na fogueira? Não, né? Aqui também Um outro pedaço Chatíssimo Mas dá pra passar tranquilo Aqui Invisível Sem perturbação Agora a gente vai matar O caveirão Vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado que tem uns botões de armadilha no caminho Por exemplo Aqui na frente, ó Olha aqui Passamos por um agora E aqui tem essas caveiras aqui de merda A gente tem que passar por elas Aqui outra armadilha, ó Cuidado que aqui vai vir um polão Só correr Corre, corre, corre E pronto Só ir pro boss agora Dá uma descansadinha na fogueira E vamos Passa correndo Passa correndo antes da bola Passa correndo Que dá Antes da bola Passa correndo Pós-rap Aquela ali foi cagada Passei de volta na cagada Essa caveira chatíssima Caveira ninja Caveira ninja de merda Vamos indo Vamos indo Aqui tem um milhão de caveira O negocinho da ponte Show de bola Vamos, vamos, vamos Esses pedaços são muito chatos Meu Deus do céu Cansa mais correndo do que matando os boss E aqui O nosso boss Aqui não precisa a gente se bufar Porque dá tempo lá dentro Aqui ó A mão dele já vai estar aqui ó Tá vendo É só a gente se bufar E já começar a quebrar a mão dele Caraca Caraca Mira sempre ajudando Vomitou Vomitou, regou, agitou Sai de perto Agora ele vai dar as duas abraçadas E agora ele vai dar as duas abraçadas Ai 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 Corre E foi Vira o macete Se ele vier muito pra cima E vomitar daquele jeito Só a gente ficar um pouquinho adiantado Se a gente não tiver certeza Que vai dar pra resistir É só Usar os extos Que a gente vai conseguir se curar Tranquilamente Beleza, apura Aqui eu acendo essa merda aqui Só por Desencargo de consciência Aqui um bicho vai nos atacar Mas eu corro dele Eu não corro dele Eu mato, né Melhor dizendo Vou dar uma quantidade legalzinha de almas E vamos indo Eu por gameplay Eu consigo Upar 6 levels Na Na atual circunstância No atual número de almas Que eu posso Upar Mas Vai chegar uma hora Que eu sei que só vou conseguir Upar e 5 E olha lá E assim vai ficando pior Mas quem quer chegar no 99 Sem usar nenhum tipo de Recurso Ilegal Esse é o caminho Aqui é bom passar Sempre invisível Esses bichos aqui São o cão Quando eles vêm atrás Simo de vir atrás Já era Agora dá pra passar Tranquilo Até o final Vamos indo Ai Esses caminhos Esses caminhos Que me irritam Tá morrendo E agora Vamos para o Pontífice Aqui cai um bicho Nas costas Tomar cuidado Descosta não Na cabeça Ali vamos habilitar Logo Uma fogueira Vamos habilitar logo Uma fogueira Que vai servir Pra gente cortar O caminho Depois Show de bola E agora Vamos para o Pontífice Vamos para o Pontífice Aqui é a hora Que a gente Começa A passar invisível Aqui é um bilhão Aqui é um bilhão de cães Aqui Eu acho que eu acho que agora Dá pra gente ir até lá em cima Aqui eu não passo por aqui Eu caio aqui Meu costume Meu costume É um bichinho ali na frente E aqui eu gosto De matar Esses dois Aqui Vai ficar mais fácil Vai ficar mais fácil Da gente sumonar O mão negra Que é nosso parceiro Ai Certo E vamos abrir um corte de caminho Que tem aqui Olha a merda E abrir esse corte de caminho Aqui Pra que se a gente morrer Não tenha que dar essa volta Inteira Que esse boy Gosta de matar Ele gosta E aqui Nosso querido amigo Mão negra E o mão negra Também tem o costume De ficar tampando Na porrada Com os malucos Aqui fora Então Eu já pego ele Já mato os bichos ali Antes de sumonar O mão negra Quebro esses bancos aqui Enquanto o mão negra Não entra Espero o mão negra Entrar Pra se buffar E começar a luta Na realidade Eu começo a luta Depois eu começar a andar Ai eu me buffo Se você for igual a mim Não tiver certeza Que vai conseguir Espera ele agrar No mão negra Ai Ele vai matar O mão negra Gente Espera que ele vai Chamar a segunda A gente mata logo As tuas Só como o bicho é chato E Morreu Com isso Aqui a gente tem Uma grande probabilidade De ser invadida Então Até chegar ali em cima Eu vou colocar As magias Que eu costumo usar No pvp São essas aqui E aqui Cadê 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 Aí eu tiro Isso aqui Isso aqui Basta de botar O braço Ah tá E assim Show Deixa eu botar Uma espada Aqui também E tentar Correr na tela Em cima Destacando fogo Ali o Jon Snow E o E o outro Carequinha Eu ainda não descobri Quem ele é Se vocês souberem Com quem ele se parece Deixa aí nos comentários Mas o outro É a cara do Jon Snow Game of Thrones Aqui Vou passar por aqui Tomar bastante cuidado Com esses Cavaleiros Eh não fomos invadidos Que bom E agora O Aldrich O devorador Deuses O Aldrich O Aldrich Vamos 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 Show de bola Agora Deixa eu tirar Isso tudo Que eu coloquei Aqui Que a gente Não vai precisar Que esse Que esse É invadido Ali Que os malucos Fiquem enchendo O saco E aqui O interessante Voltar Para Para Nossas magias Que eles já Estavam usando No Aldrich Eu costumo Usar só Essa aqui Mas eu vou Colocar outra Que é melhor Tela aqui Não precisar Usar Sempre Com calma Se você tem Alguma dúvida De algum item Ou alguma pergunta Deixa aí Nos comentários Que eu vou Tentar tirar A dúvida E qualquer coisa Eu faço um vídeo Para tentar Sanar A sua dúvida Beleza Vamos indo E a gente Vem por aqui Em vez de descer Ali na frente Dos outros Dois gordões A gente vem por aqui Por esse lado Deixar para se Buffar Lá em cima Antes de entrar Ver se eles Não vão enxergar A gente Para atacar Fogo na gente Igual aconteceu Agora Eles estão Enxergando E eles estão Enxergando Agora Agora Ele vai começar A atacar Um monte De magia Com as setas De cristal Do tamanho Do mundo Ai Falei Do O que é isso? O que é isso? Agora faltam só mais 3 boss Já dá pra quase upar um neve Ai merda, deixa eu ver aqui Falta só 300 mil Falta pouquinho né? Aqui a gente vai precisar de uma outra magia Eu já até vou colocá-la aqui Aqui a gente vai cortar um caminho maroto Ali em cima Dando em quedas, beleza Não tem essa mania de ficar saindo da fogueira né? Não precisa sair da fogueira Aqui a gente Vem pra Isso aqui Essa fogueira Mais um pedaço pra gente passar alucinadamente correndo O Iritil do Vale Boreal Eu não precisava disso não Mas Se você acha que vale a pena Aqui a gente vai ser invadido pelo maluco da Murakuma Mas eu não vou dar nem atenção pra ele Vou ir direto Mas dá pra acender a fogueira Mais um pedaço pra empurrar Só passar correndo Calma A gente passa correndo Tá bem Abre essa porta Caso a gente morra ali na frente Cai aqui E GG Bem vindo, bem vindo, bem vindo E aqui o pulo do gato Onde costuma dar Muita merda Se posiciona aqui Caindo Pro canto Não se esquece de usar A nossa magia pra Amortecer E vamos lá Só correr, ó E GG Olha o caminho que a gente cortou Show de bola, né? Aqui eu vou usar isso aqui Não precisava mais Pra não morrer E o vídeo ficar Maior ainda Cuidado que esse bicho tem o costume de jogar lá embaixo E nele a gente não precisa De magia Só Só de muito life Opa O cajado precisa Precisa dessa espada aqui, ó Tá vendo? Governante da tempestade E Só Bastante sangue E muita habilidade na hora de Esquivar os ataques dele Aqui eu vou aproveitar Os bichos lá de baixo Ficam tacando bola de fogo Então Eu vou passar um invisívelzinho aqui Não adianta muita coisa, né? Esse bichão aqui de pedra Pelo menos deixou a gente em paz Aqui vai cair um Só passar direto Ele não vai entrar aqui Pra Perturbar ninguém E aqui A gente já Com o botão LT No caso do Play 4 R2, né? A gente concentra aqui O Enfo Art E já entra com a arma Imbuída Só que Antes Deixa eu me bufar, né? Que eu esqueci desse detalhe E só Imbuí a arma agora De novo E ir pra dentro Do gigante Droga Droga Olha a merda Gente Se pegar o tempo Certinho Dá pra matar ele Sem Perder muito tempo E aí Só mais um Para de Deixa eu Agora, vamos para os dois piores. Dá até nervoso de pensar, meu Deus do céu. Os Príncipes Gêmeos e o Último Boss. Ai ai, quantas almas, será que vai dar para a gente chupar? E aí, show de bola, já dá para a gente chupar um level. E é isso que eu vou fazer antes de ir para esse boss, que esse é o que eu acho mais tenso. Agora a biblioteca já abriu. Vamos aqui na mulherzinha. Vamos aqui na mulherzinha. Muito bem, então, obrigada. Subir mais um nívelzinho. Está em conhecimento. Show de bola. Agora a gente pode morrer à vontade. Que está tranquilo e perder as almas todas. Agora, só que a gente não habilitou a biblioteca. A gente vai para a armadura do matador de dragão. Por quê? Porque aqui que é o corte de caminho para ir para os Príncipes Gêmeos. Se você ficar na frente da grande biblioteca, você vai ter que ir de muito longe. Para poder enfrentar os Príncipes Gêmeos. Então, eu gosto de deixar aqui o último save point. Aqui, paradinho ali, checkpoint ali naquela fogueira. Depois que a gente mata os bosses necessários, a gente pega a chave da biblioteca. E pode entrar tranquilo. Aqui vai vir um sábio de cristal. Só não dá ideia para ele passar direto. E aqui a gente começa a ficar invisível. Eu acho que eu fiquei invisível malzão. Caraca, esqueci o que tinha o bicho ali. É um sábio. Gente. Ah, que sacanagem. Viu que mesmo invisível é uma merda? De passar aqui? Que inferno. Morrendo duas vezes está bom, né? Vamos de novo esse pedacinho. Quando dá uma coisa errada, dá tudo errado. Impressionante, né? Que inferno. Odeio sábio, cara. Na verdade, eu odeio tudo nesse jogo, cara. Tudo te mata. Que merda. Passar rápido. Correndo. Sem ficar rolando igual um maluco. Passar logo. Ficar botando invisibilidade. Gente, dá um desconto que tem muito tempo que eu não jogo, né? Dark Souls. Então. Dá um descontinho aí essas duas mortes. Se fosse na época que eu estava quente mesmo, duvido. Se quiser, aqui, ó. Ah, inferno. Que merda. Mais uma demora, viu só? Ah. Era só fazer isso. Mas tá bom. Tá dando pra entender, né, gente? Tá dando pra entender. Se pra passar invisível já é uma merda, imagina passando sem estar invisível. Dá pra passar? Dá. Eu fazia? Fazia. Mas... Meus reflexos não estão os mesmos. Vai ter um soldadinho aqui dentro. Dá logo ele. E aqui em cima... E esses dois malhaços. E esses dois malhaços. E esses dois malhaços. Aqui tem uma alma grande aqui, ó. Se toda vez que você fizer pegar ela, quando você for ver... Vai upar muito. Por aqui. Aqui tem corte de caminho que dá pra biblioteca pra fazer aquele farm de gold que eu mostrei... De farm de gold, não farm de almas que eu mostrei no início. E aqui agora a gente vai abrir o caminho... Pro... Pros príncipes gêmeos. Aqui eu faço aquele esquema... Desço o elevador... E volto... Na última fogueira que descansou. Que é aquela fogueira... Do... Matador de dragões lá. Castelo de Lotric. Eu não precisava fazer isso, né? Mas... Deixa eu tirar essas magias daqui. E agora... Que é... O bagulho doido. Agora é a hora que filho chora e mãe não vê. Um dos boys mais chatos que tem. Tentar matar ele logo de saída. Logo no início. Que dá pra você ficar com alvo nele. E dá pra evitar bem os primeiros ataques. Mas... Depois... Pra entrar na nevoazinha... Aí é o inferno. Não, cara! Caraca! O elevador não desceu. Tá. Aqui tem uma... Uma placa de titanita. Aqui embaixo. Tá vendo? Aproveitar pra pegar logo essa merda. Tem uma placa de titanita aqui. Se você quiser upar alguma arminha... Tá aí. Se você não sabia dessa. Que era pra ter acontecido isso aqui, ó. Quando eu cliquei lá em cima e voltei, o elevador descia. Porque aqui tem dois. Um que deixa lá embaixo e um lá em cima. Só pra estressar, né, gente? Deve ter um derrame jogando esse jogo ainda. Ou a minha safena vai soltar. Um dos dois. É só deixar eles passarem. Tudinho. Passo aqui, ó. Direita. Show de bola. E tá ali... O maldito. Eu uso o vestígio do berço do caos pra... Pegar ele na primeira parte. E na segunda, quando a mulherzinha cai no chão, eu uso... A outra skill. Aqui já dá o alvo nele, ó. Porque quando ele aparecer... Era pra dar pra rolar, né? Mas tudo bem. A gente dá uma quantidade muito boa de dano nele. Mas lembrar de antes de fazer ele passar pro último... Pra segunda parte. Lembrar de tá com a mana cheia. Pra começar já dando uns ataques nele logo de cara. Tá vendo? Ele vai deitar rapidinho. E agora a gente troca pra irmã dele. Tá vendo? Espera voltar um pouco. Vem voltando. TEsta. É isso que não pode, ó. Lembrar sempre de ficar com o Sangue Cheio. Coloque a minha palavra. Que ele é muito chato e eu gosto de matar ele não de pyromancer, mas de mago mesmo. Agora a gente volta lá para o santuário do fogo. Vou tirar esse símbolo da vareta daqui, vou botar aqui os coco dos malucos aqui em cima, coco de maluco. E pronto, só mexer aqui no meio e vamos lá para o último boss. Vamos ver se a gente consegue matar ele de primeira? Será que vai dar? Sei não, hein? Sei não. Tomara que dê, né? Opa, esqueci. Alterar os itens. Trocar os anéis, né? Botar os anéis para aumentar o dano mágico. Esse capacete aqui, ó, também aumenta o nosso dano mágico. Na mão, em vez do escudo, a gente coloca esse castiçal do estudioso que a gente pega lá na biblioteca. Aqueles bichos chatos do inferno. E o cajado que dá o maior dano mágico é o cajado do feiticeiro da corte. Que dá o maior dano mágico. Esse aqui, vocês podem ver, ó, melhoria de magia. Dá 2, 8, 9. Esse aqui dá 2, 5, 4. Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando os diferentes danos que eles dão. Beleza? Então, é isso aqui. Esses são os itens para a gente tirar o maior dano possível. E as magias que nós vamos usar só são duas. Essa aqui e a lance de almas de cristal. Só isso. E torcer para tudo dar certo, né? Tem uma grande probabilidade de dar ruim. Mas vamos tentar matar ele de primeiro. Aqui você não precisa usar o negócio do lado de fora. Usa aqui. Já imbuie a arma também com magia. Ó, gente. Vamos lá. Esses paradigmas que ele dá são sinistras. Como é chato. Eu não gosto quando ele fica nesse modo. Estamos sem estamina, melhor esperar um pouco. Caraca! Caiu, a gente troca, empurre a arma de novo. Agora a gente conseguiu tirar muito mais life dele. É bom quando ele dá aquela sequência. Merda! Aí ela aí, ó. Merda! 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 Essa é a arma, esse é o método mais eficaz para se upar quando você passa de uma quantidade de almas muito grande. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí ter morrido algumas vezes porque tem tempo que eu não jogo Dark Souls 3. A conta está parada aqui um tempo, meu boneco está parado. Mas é isso aí. Se você quer ver mais vídeos do Dark Souls 3 no canal, deixa aí nos comentários. Valeu? Então é isso aí, galera. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.